Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, hoje tenho mais uma vez o privilégio de conversar com uma queridíssima amiga, excelente deputado, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e foi reeleita brilhantemente no Distrito Federal. Nós vamos falar um pouco sobre os resultados da eleição. Bia Kic foi uma das principais defensoras do presidente Bolsonaro e eu tenho feito análise, tanto no meu Instagram como nos canais de televisão que falei depois da eleição, minha queridíssima Bia, de que Bolsonaro, levando em consideração no primeiro turno, perdeu por 5 milhões e meio de votos. O presidente Lula teve do seu lado 4 milhões de votos da Simone Tevitt que aderiu à sua candidatura. Os 3 milhões de votos do Ciro, que aderiu à sua candidatura, daria 12 milhões de votos. Os canais de televisão, as redes sociais conservadoras, nos últimos 15 dias foram proibidos de falar numa série de aspectos. Teve um incidente com o Roberto Jefferson e derrigou, quer dizer, teve diversos fatores contrários e ele ficou 2 milhões abaixo só. Por exemplo, 58 milhões de eleitores. Tarcísio Freitas, em São Paulo, teve o dobro de diferença sobre Fernando Haddad, que comemorou dizer que nunca o PT teve tantos votos, mas ficou quase 4 milhões de votos atrás do Tarcísio. O que vale dizer, ele sai indiscutivelmente do presidente Bolsonaro como uma força de oposição. Eu até brinquei em um dos programas, houve uma minoria, uma maioria inexpressiva por parte do presidente da república e uma minoria expressiva por parte do presidente da república em relação ao presidente Lula, porque na prática uma diferença de 2 milhões e 125 milhões de eleitores não representa nada. O que sinaliza, primeiro, que é uma força política. Segundo, uma força que está revigorando um pouco um lema antigo, quando eu fui presidente do PL na década de 60, a UDN tinha o lema o preço da liberdade e a eterna vigilância. Com 58 milhões de votos, essa eterna vigilância vai ser possível para que não ocorra de novo os mensalões, os petrolões, um governo do PT. Então, eu acho que dos aspectos negativos de uma derrota, há extremos aspectos positivos. E essa é a minha análise que eu queria que você fizesse, uma reanálise para ver se eu estou ou não estou correto no que eu estou avaliando o resultado das eleições. Bom, doutor Ives, professor, eu sempre digo que é o maior constitucionalista vivo do país. Para mim, uma honra enorme poder ter essa oportunidade de debater esse tema, um tema tão importante com o senhor. Eu acho realmente que hoje o Lula, apesar de eleito, diante de todo esse quadro que foi de eleições nada justas, precisamos dizer assim, e eu não estou me referindo aqui à questão de voto impresso, da contagem dos votos, que já é problemático o suficiente, mas que nesse momento pode ser afastado. Nós temos aqui um quadro em que o período, todo o processo eleitoral foi marcado por iniquidades, foi marcado por censura por parte da justiça eleitoral para um dos lados, que ficou impedido de falar a verdade, que era taxado de propagador de fake news. E quando postava um vídeo, uma foto que não tinha como dizer que era mentira, como a foto do então candidato Lula com o boné de uma organização criminosa do CPX, o que o TSE dizia sobre isso? Mandava remover dizendo que havia ali uma confusão desinformacional. Então começaram a criar teorias mirabolantes que não têm nenhum fundamento no ordenamento jurídico. Então diante de todas essas iniquidades e também das inserções, mais de 154 mil inserções do programa do presidente Bolsonaro nas rádios, especialmente no Nordeste, que não foram veiculados. Tudo isso gerou um clima de iniquidade que faz com que as pessoas desconfiem do resultado das urnas. Isso se chama falta de legitimidade. Então mesmo eleito, está aí o povo nas ruas, contestando o resultado, e não há que se dizer aí que é por questão da urna eletrônica ou não, é por conta de todo o processo que começou com a soltura do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, a soltura dele da cadeia, para que ele pudesse concorrer, apagando assim a sua ficha criminal, transformando em ficha limpa sem que ele seja, e ainda mandando censurar uma emissora, né? O TSE mandou censurar a Jovem Pan e obrigou a Jovem Pan não só a não falar a verdade, como a obrigou a mentir. A Jovem Pan foi obrigada a dizer que o Lula foi inocentado. Está aí o quadro, não se pode querer que uma falta de legitimidade dê em coisa boa. Mas eu vejo o seguinte, Bia, por exemplo, essa imposição de que ele foi inocentado, o próprio presidente, ex-presidente supremo, Fux, ele dizia que ele não foi inocentado, ele foi absolvido, é diferente. Eu li o processo, quer dizer, ele não conseguiu lidir nenhuma das provas de corrupção, eu só li o primeiro processo, o do triplex. O que vale dizer, foram questões processuais, por exemplo, a incompetência de foro, a proibição do Lewandowski de se utilizar qualquer dessas provas no novo processo. Na verdade, ele foi realmente absolvido, mas ele não foi inocentado. Quer dizer, vale dizer, aquelas provas não foram elididas. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, Bia, houve uma preferência evidente da Suprema Corte, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu diria até o seguinte, quando a ministra Carmen Lúcia disse que a censura era proibida pela Constituição, ela reproduzu aquilo que em palestras que nós demos, quando ela era procuradora do Estado, enfim, no fim da década de 90, no começo, quando fazíamos conferências pela necessidade da liberdade de expressão, e isso no Rio de Janeiro, em progresso, que eram com 1.400, 1.500 pessoas, ela disse, olha, a Constituição proíbe censura, mas em casos excepcionais, na verdade, não há nenhum caso excepcional que a Constituição permita no sentido de impor a censura. O único aspecto não é que se for falso, há o direito à ação de indenização por danos morais, inciso 4, inciso 5. E na comunicação social, a liberdade absoluta, artigo 220 da Constituição. Mas o que eu entendo é o seguinte, hoje isso passou, nós não podemos provar na hora da eleição, quer dizer, no momento que o eleitor votou com todas essas insuficiências de campanha de Bolsonaro, insuficiências para o presidente Lula, o povo decidiu, mas decidiu com uma diferença mínima. O que vale dizer, eu tenho a impressão que a hora, em vez de ficarmos olhando o passado, eu acho que não adianta, o processo em si foi o povo que decidiu, com tudo isso que eu concordo que você apresentou, mas temos que pensar no futuro. E no pensar no futuro, Bia, o que eu acho que é essa altura é reorganizar as forças, porque 58 milhões de eleitores têm que, enfim, constituir um poder de diálogo, a democracia se faz com diálogo, um poder de não permitir que loucuras sejam apresentadas. E o que aconteceu com a esquerda na Argentina, no Chile, na Nicarágua, na Venezuela, não acontece no Brasil. Inclusive, pode-se afastar os radicais para que se possa, enfim, uma oposição responsável, obrigar a responsabilidade do governo. E creio que isso, Silvio, é uma liderança por parte do presidente Bolsonaro que sai fortalecido, sai com 58 milhões de brasileiros que votaram nele. Ele pode criar, realmente, uma força nesses quatro anos, e com os estados que ele venceu, São Paulo e Minas Gerais estão com ele, são os dois maiores estados do Brasil, são as locomotivas do Brasil, e tem a sensação que tem que se tirar e fazer do limão uma limonada. E eu acho que ele tem densidade para fazer. E você, como uma das líderes dele, a meu ver, pode fazer. Mas eu acho que o processo democrático tem que ser respeitado, com tudo isso que houve errado no passado. aproveitar esses próximos quatro anos, com essa presença maciça, e vocês que estão na Câmara, um Congresso muito mais forte, no sentido de Congresso conservador do que era o anterior, um Senado muito mais forte, inclusive com possibilidade de controlar melhor a Suprema Corte. Então, eu vejo, enfim, que aquilo que se previa como uma vitória avassaladora com o Ciro, o Tebet, os cinco milhões e meio que tinha ter, se mostrou uma vitória na prorrogação, propriamente dita. O que vale dizer? Uma vitória em que ele vai ser obrigado a negociar, vai ser obrigado a conversar. O que é que você acha? Bom, é claro que eu concordo com as suas conclusões, partindo do princípio que as premissas de que nós vivemos uma democracia, que a premissa esteja correta. Mas, quando o senhor fala que nós não podemos repetir o que aconteceu na Nicarágua, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, eu quero chamar a atenção que lá o que aconteceu foi que a esquerda, ao retomar o poder, ela perseguiu os seus adversários. Então, o que nós tememos é que os adversários sejam tratados como inimigos e não como adversários. A gente sabe que a esquerda é bem capaz de fazer isso, porque os países alinhados têm se comportado assim. A ex-presidente da Bolívia está presa, condenando a 10 anos de cadeia. E o que ela fez foi só cumprir a Constituição. Quando o Evo Morales retomou o poder, ele fez com que ela fosse presa. Então, existe esse temor. Já tem hoje no TSE tramitando ações que pedem a minha cassação, a cassação da deputada Carlos Ambelli, a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, agora deputado eleito Ricardo Salles e tantos outros. com base em que, numa criação feita pelo PT, pela coligação do PT, de que nós criamos um ecossistema para espalhar fake news. Que segurança eu tenho, como a parlamentar mais bem votada do Distrito Federal, com quase 14% dos votos do Distrito Federal, de que esse TSE, que censurou a direita, que trabalhou durante as eleições para tirar o presidente Bolsonaro, que claramente favoreceu um candidato que não admitia a reeleição do Bolsonaro de forma alguma. Que segurança eu tenho que eles não acatarão uma ação como essa e caçarão os deputados eleitos com... Ou seja, hoje o que está sob ameaça é a própria soberania do voto. Então, isso nos inquieta. Agora, é claro que eu concordo que, partindo da premissa de que viveremos uma democracia, nós iremos com uma oposição cheia de legitimidade, cheia de muita força. Então, é claro que perder a eleição por uma margem tão apertada deixa a base do atual governo, a base bolsonarista, muito forte para fazer uma operação, uma oposição responsável, vigilante pelo bem do povo brasileiro. O problema é a insegurança jurídica que hoje nós vivemos. Tá certo. Vamos agora aos comerciais e voltamos para fazer a parte final do programa. Damos continuidade ao programa conversando com a minha queridíssima amiga, querida amiga mesmo, que ela sabe disso desde antes mesmo de ser deputada e que é uma das mais conhecedoras do Congresso Nacional, como ela disse, 14% de todos os eleitores do Distrito Federal votaram nela para deputado. Uma votação extremamente expressiva. E, como eu faço em todo o programa, mando um livro, esse é um que saiu recentemente, chama-se Reflexões sobre a Vida. São 1.022 pensamentos que eu fui escrevendo durante a minha vida e que serviram, de certa forma, uma orientação. Estou mandando amanhã para você. Eu chamo de você por causa da minha idade. 87 anos é quase como se fosse minha filha. De tal forma que eu me sinto à vontade de chamar assim de coração aberto e admiração que eu tenho por você. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, Bia, eu reconheço que esses pedidos estão lá. Mas eu estou convencido que o TSE, a essa altura, lembro-se que foram quatro votos a três. O TSE, a essa altura, entende, enfim, garantida a eleição do presidente Lula e, por outro lado, percebendo, são juristas. A própria ministra Carmem Lúcia, que foi quem decidiu um voto alternativo, a ministra Carmem Lúcia, eu conheço, ela é conhecedora da Constituição. A impressão que eu tenho é que aquela maré de receio do presidente Bolsonaro, ela não deverá continuar. E se eles forem para caçações a essa altura, aí, sim, nós podemos ter uma convulsão no momento em que o presidente Lula para governar, ele vai precisar do apoio. O governo é o seguinte, sem economia não faz. A economia vai depender, enfim, de ter um governo responsável. O processo eleitoral já acabou, ele vai ter quatro anos. Ele vai ter que conversar com a Câmara, com o Congresso Nacional. Embora tenha um poder judiciário mais dócil, ele vai ter necessidade de dialogar, porque, senão, não faz passar. e não adianta continuar com uma campanha de ódio, porque, se ele pretender uma campanha de dó, ele divide o Brasil em 50%, ele tem 50% do Brasil contra. Eu tenho a sensação que a parte moderada que deu apoio e que serviu de divisor de água, sem isso, ele não teria ganho nunca, essa parte moderada, agora, vai mostrar, veja o que aconteceu com a Argentina, veja o que aconteceu com o Chile. Você quer fazer o Brasil seguir também o mesmo caminho de desgraça econômica? Claro que não. E, por outro lado, quer dizer, ele sabe perfeitamente que, se o governo começar a ir mal, como foi da Dilma, ele não vai ter chance nenhuma, enquanto que, o que fez com que o Bolsonaro tivesse essa votação expressiva, foi a economia melhorando consideravelmente. mas, se ele não for responsável, a economia despenca o ano que vem. Então, essa é a razão pela qual eu tenho a impressão que vocês vão ter um papel muito importante da vigilância responsável e da oposição em tudo aquilo que começar a ser. Até porque as ministras do Supremo, na verdade, não gostavam do Bolsonaro. Isso se percebia. E também, o Bolsonaro nunca gostou muito deles. O que vale dizer, havia uma certa antipatia natural entre... Agora, não. Eles vão ter que moderar. São poderes harmônicos e dependentes de contra-construção. Apesar, veja o seguinte, eu conheço todos eles, menos o ministro Castro, embora venha de um tribunal da qual sou o senhor emérito da Escola de Comando, da Escola de Magistratura do TRF da Primeira Região, não o conheço. mas os outros eu conheço bem. A impressão que eu tenho é que nós devemos ter uma moderação a partir de agora nesse ativismo judicial. Porque se não tiver, eles mesmos vão prejudicar o governo do presidente Lula. E a insensação que eu tenho, eles sabem perfeitamente que não é a política que vai se solucionar, é a economia que vai se solucionar. E para a economia terá que haver um diálogo. Enfim, eu acho que o seu papel vai ser extremamente importante, o seu, dos deputados e dos senadores, quer dizer, um morão, um moro, etc., que vão, a Damares, que vão ter um papel importante. Olha, nós temos seis minutos, agora são seus. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Nesse clima tão polarizado, o que que o senhor acha, porque eu sei que o senhor é um apoiador do parlamentarismo. E a gente sabe que hoje, no Brasil, a gente tem, realmente, o Brasil está dividido. O senhor acha que a implementação do parlamentarismo pode ajudar a solucionar esse problema? Não, eu estou convencido. A tese, eu tenho defendido a tese desde os bancos acadêmicos, que o presidente do Partido Parlamentarista de 62 a 64 é que em São Paulo perde a Opila. E acho que o Michel teve uma inteligência muito grande de tirar a palavra parlamentarismo e colocar semipresidencialismo. Seu presidencialismo é parlamentarismo, que o chefe de governo sai do legislativo. Se 20 das maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, e só os Estados Unidos são presidencialistas, mas nos Estados Unidos existe a mesma situação de ter dois partidos apenas, que no parlamentarismo você só tem dois partidos. Você tem um bloco que sustenta o primeiro-ministro e que se não sustentar o primeiro-ministro perde o poder e tem um bloco que é de oposição. O que vale dizer é como o parlamentarismo onde se surgiu na Inglaterra que são dois partidos, como existe nos Estados Unidos que são dois partidos, porque a República é republicana. Por isso, o presidencialismo dos Estados Unidos sobrevive. No resto, todos os países são parlamentaristas que estão certos. Se o Brasil, o período mais estável de 42 anos foi o parlamentarismo monárquico, de 87 até... de 47 até 89. Então, eu tenho a impressão que é a solução dos países e de todo o mundo. Entende? Gradativamente, vamos para lá. Nós vamos ter que ir para lá. E eu acho que essa ideia que o Michel tem batido e que eu bato desde 62 até 64, quando eu fui presidente, mas que o Pila já tinha e vinha debatendo desde que fundou o Partido Libertador, é a impressão que o Brasil terá que ir para aqui. Se não, vai continuar com essas polarizações. Eu chamo que o sistema presidencialista é da irresponsabilidade a prazo sério. O parlamentarismo é da responsabilidade a prazo em sério. Mas essa é a minha opinião. Eu acho que... Já temos dois minutos e meio para você concluir. Eu acho que diante desse clima que a gente está vivendo, é um momento para a gente começar esse debate, sim, no parlamento. E olha que eu sempre fui presidencialista, mas hoje a gente está vendo todos os riscos que a gente está correndo. Eu acho que esse pode ser o momento para a gente começar esse debate. Bom, o que eu espero realmente, professor, é que a gente consiga que o Congresso seja o fiel da balança agora. O nosso sistema de freios e contrapesos, ele ficou completamente inerte, adormecido, não funcionou nos últimos tempos. Se tivesse funcionado, nós não estaríamos vivendo a crise institucional pela qual nós estamos passando. Eu acredito que se o Congresso fizer o seu papel, se nós tivermos parlamentares ansiosos do seu dever, das suas atribuições, inclusive, de zelar pelas suas atribuições constitucionais, como está lá no artigo 49 da Constituição, acho que se nós tivermos isso, nós conseguiremos resolver todo esse problema que nós estamos vivendo. Então, a bola, eu acho que está com o parlamento e eu espero que a gente cumpra o nosso papel com muita responsabilidade. Aliás, eu tenho absoluta convicção que hoje, embora ele tenha o poder judiciário mais favorável, portanto, não vai criar problema do presidente Lula, o Congresso é muito mais complicado do que era no passado. Vai ter que dialogar, o Congresso vai ter um papel extremamente importante e o Congresso é sempre a sede do parlamentarismo. Por que que o constituinte colocou em primeiro lugar o poder legislativo, segundo o executivo e terceiro o judiciário? O legislativo, porque lá eu tenho situação e oposição, é a totalidade da nação representada, no executivo é a maioria da nação e o judiciário é um poder que não representa o povo, representa a lei que não faz, que é feita pelos outros poderes. Por essa razão, confio em vocês no legislativo e confio principalmente em você que tem sido presidente da Comissão de Constituição e Justiça e com a liderança que exerce, você fará esta vigilância que vai ser útil para a nossa democracia. Muito obrigado pela sua presença, meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. A CIDADE NO BRASIL